Você foi embora sem dizer o porquê Me deixou sozinho me fazendo sofrer A vizinha me falou que você tem outro alguém Quando tava contigo eu não quis ninguém Agora eu tô sozinho e vou te falar Eu nunca lhe trai, mas agora eu vou mudar Preste bem atenção no que eu vou dizer Porque esse aqui não vai sofrer Se aparecer uma casada, eu vou pegar Eu vou pegar as casada e eu vou arrochar Se aparecer uma solteira, eu vou pegar Pegar só as solteiras e vou arrochar Se aparecer uma separada, eu vou pegar Pegar as separadas e vou arrochar Quem tá de bombeira, eu vou pegar Quem tá de bombeira, mas eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar O que aparecer, mas eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar O que aparecer, mas eu vou pegar Eu vou pegar O que aparecer, mas eu vou pegar Você foi embora sem dizer o porquê Me deixou sozinho me fazendo sofrer A vizinha me falou que você tem outro alguém Quando tava contigo eu não quis ninguém Agora eu tô sozinho e vou te falar Eu nunca lhe trai, mas agora eu vou mudar Preste bem atenção no que eu vou dizer Porque esse aqui não vai sofrer Com você se aparecer uma casada, eu vou pegar Eu vou pegar as casada e eu vou arrochar Se aparecer uma solteira, eu vou pegar Pegar só as solteiras e vou arrochar Se aparecer uma separada, eu vou pegar Pegar as separadas e vou arrochar Quem tá de bombeira, eu vou pegar Quem tá de bombeira, mas eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar O que aparecer, mas eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar O que aparecer, mas eu vou pegar O que aparecer, mas eu vou pegar O que aparecer, mas eu vou pegar